O júri começou às 9 horas da manhã dessa quinta-feira. O resultado da condena saiu após quase 12 horas. O Tribunal do Júri da Comarca de Palmas condenou Luiz Fernando Lourenço a 95 anos de prisão pelas mortes de Ataíra da Cruz Ribas, 70 anos, Tereza de Fátima Ribas, 58, e Elizabeth de Fátima Ribas, 26. O júri foi presidido pela juíza da vara criminal, Tatiane Bueno Gomes. Os jurados, três homens e quatro mulheres. O condenado foi acusado pelos crimes de homicídio, roubo e corrupção de menores, conforme sentença proferida pela juíza. A defesa do réu preferiu não se manifestar, mas antecipou a imprensa local. Possivelmente, irá recorrer da decisão do Conselho de Sentença. O crime que vitimou a família ocorreu no dia 25 e à madrugada do dia 26 de março de 2018, na localidade da Pastamec, na Fazenda Bela Vista, em Palmas.